Olha, tem tanto vilão bom no arco do West Blue que eu me pergunto por qual motivo o Oda não reaproveita eles. Afinal de contas, pra onde é que cada um desses personagens se meteram? Onde estão os vilões do West Blue? Então chega mais que eu vou te mostrar isso detalhadamente, o que aconteceu com cada vilão que o Luffy enfrentou no começo da sua jornada. E olha, tem uns que estão na ativa e outros que podem voltar. Vamos começar falando daquela que foi a primeira vilã da saga do One Piece. No começo, ela era uma vilã bem rechonchudia, bastante rabugenta também. E o Luffy, que não se importa com nada, conseguiu derrotá-la com um soco só. Tudo bem que ela era só um exemplo de pirata malzona nesse mundão, mas querendo ou não, ela foi a primeira a querer atrapalhar o Luffy. Parecia que ela não ia voltar, mas então deu a louca nela e ela voltou com tudo. Depois de levar uma surra do Luffy, Alvida comeu a Sub Subnumi, a fruta do deslize, e ficou magrinha que nem um palito. Como ela estava chateada com o Luffy, teve que se aliar com alguém que também queria dar o troco no chapéu de palha. Então, Alvida se uniu ao Bug para tentar derrotar o Luffy. E logo tal, conseguiram até deixá-lo quase morto na plataforma de execução. Eles quase mataram o Luffy ali mesmo, mas sorte que um cara misterioso apareceu e salvou o dia. Mesmo assim, ela ficou com os piratas do Bug e navegou com eles. E naquela época, quem iria se juntar ao Bug? Um pirata fracassado. Mas a Alvida continuou com ele, até que, olha só, recebeu um prêmio por isso. O Bug ficou super famoso, e como ela estava com ele, meio que ela virou uma comandante de Yonkou. Morgan O Morgan é um canalha mesmo. Ele foi introduzido como capitão da marinha, muito malvado e cruel. Mas o Luffy e o Zoro conseguiram derrotá-lo, levando a marinha a prender seu próprio capitão por abuso contra os civis. Após ser preso, ele estava sendo levado pela equipe do Garp, junto com o Helmepo e Kobe, que estavam começando suas carreiras na marinha. Mas aí o Morgan usou o Helmepo, seu próprio filho, como refém e conseguiu escapar da prisão da marinha. Desde então, ninguém sabe o que aconteceu com ele. É bem possível que esteja por aí, em alguma vila, causando problemas e roubando. O que ele faz de melhor, né? Vagabundo. Bug. Aqui está um caso incrível de alguém que deu a volta por cima. Quando alguém disser que é impossível sair do zero até o topo, mostre o exemplo do grande bug. Quando ele encontrou o Luffy pela primeira vez, estava causando um rebuliço enorme na ilha de Oragital. Mas graças a uma parceria entre Nami e Luffy, o palhaço foi chutado bem longe. Ele sobreviveu e continuou tentando se livrar do Luffy, mas sempre falhou. Mas depois de muitos anos de grandes feitos que chamaram a atenção mundialmente, ele se tornou um dos piratas mais influentes do mundo. Primeiro, tornou-se um Shichibukai, recebendo autorização do governo para saquear sem preocupações. E depois chegou ao posto de Yonkou, meio que fundando a Cross Guild. A organização que conta com ninguém menos do que Draculimi Hawk e Crocodile com seus maiores aliados. Ou seja, o bug está mostrando que é possível sair do nada e chegar ao topo. Lógico que foi pura sorte. Mas está aí o cara em Yonkou. Capitão Kuro Ele tramou um plano maquiavélico para abandonar a vida pirata e se tornar o mordomo de Kaia. Uma jovem herdeira de uma família rica. Sob essa nova identidade, ele planejava herdar a fortuna da jovem e ganhar respeito na sociedade. Mas seu esquema foi descoberto por Luffy e seus amigos que estavam decididos a proteger Kaia. Depois de uma batalha intensa, Luffy finalmente derrotou Kuro, frustrando seus planos malignos. Com seus sonhos desfeitos, Kuro desapareceu. A última vez que o vimos foi no arco de LogTal, onde ele reagiu a recompensa de 30 milhões do Luffy. E recentemente no capítulo 1090, houve uma capa mostrando Kuro lendo um livro ao lado de alguns gatos. Parece que ele optou por uma vida mais simples e tranquila. É melhor né, porque vai que ele encontra outro pirata iniciante igual Luffy e toma uma surra. Dráculi Mihawk O Mihawk foi o vilão mais poderoso do West Blue. Ele deteve o Zoro literalmente com uma mão nas costas e uma faquinha na mão. Depois de toda essa humilhação, ele disse que acreditava que um dia o Zoro poderia se tornar um espadachim capaz de oferecer uma luta digna a ele. Logo em seguida, ele foi até o Ruivo e bebeu umas com ele. Tomou uma biritinha só para mostrar a recompensa do Luffy. Ele ficou vivendo sua vida tranquila até Marineford, onde teve que participar da guerra contra o Barba Branca. Só que recentemente, durante o Reverie, o governo decidiu abolir o sistema dos Chichibukais. Ou seja, não só o título dele foi caçado, como também ele foi caçado. Mas obviamente, toda a frota de navios da marinha foram cortados ao meio pela Ioro. É meio loucura da marinha mandar alguém caçar o Mihawk né? Poxa, tem que mandar só o alto escalão. Sem a graninha do governo né, ele foi convidado por Sir Crocodile ingressar em um novo comércio, a Cross Guild. Então eles caçariam marinheiros, emprestariam dinheiro a juros e fariam muita grana. De uma forma ligeiramente questionável, mas o cara é pirata né, vai questionar os criminosos. E hoje, ao lado de Bug, ele meio que é o comandante de Yonkou. Don Krieg O Don Krieg, o capitão dos piratas de Don Krieg, causou o verdadeiro tumulto no Baratie. Ele foi um antagonista que enfrentou o Luffy e sua galera durante a saga do Baratie. E o único objetivo dele era tomar o lendário restaurante. Com a sua frota, ele atacou o Baratie com tudo que tinha, o que tinha sobrado né. Mas graças a intervenção do Luffy e sua turma, ele foi derrotado e feio. Depois de levar uma surra do Luffy, seu braço direito o resgatou e foram embora, prometendo voltar um dia. Mas desde então, Don Krieg sumiu do mapa. E a ausência dele deixou muitos fãs de One Piece intrigados né, criando várias teorias sobre o que aconteceu com ele. Alguns acham que ele desistiu de tudo e se mandou para uma vida mais tranquila, Enquanto outros pensam que ele está planejando o retorno triunfal em segredo. Só que sabemos que ele não vai fazer muita coisa não né. Inclusive ele apareceu em Ratinoso reagindo às declarações de Vegapunk. Ou seja, ele se tornou aliado de Barba Negra. E mais, apareceu junto com ele, Jim e Pearl. Arlong O Arlong era bem claro em sua ambição. Ele queria criar um mundo onde os homens peixes dominassem e os humanos fossem submissos. Ele estabeleceu sua base na vila Kokoyashi, que é uma ilha do West Blue onde oprimia e extorquia os moradores humanos. Ele impunha tributos altíssimos e vivia na riqueza e explorava cruelmente os que não podiam pagar. Sua convicção de superioridade dos homens peixes alimentava seu desejo insaciável por poder e controle. Mas o destino de Arlong foi selado quando Luffy e sua turma apareceram na ilha. Então determinado a libertar os habitantes da tiraneia de Arlong, Luffy enfrentou o vilão numa batalha memorável. Com seus punhos de borracha, ele derrotou o Arlong, acabando com o domínio opressor dos homens peixes. Depois de perder, Arlong foi capturado e levado para a prisão de Impeldau, que é uma das famosas impenetráveis penitenciárias do mundo de One Piece. Lá ele foi encarcerado e continua até hoje pagando pelos seus crimes que cometeu. Mas quem sabe daqui a um tempo ele não volte. Esse é um daqueles que eu acho que pode voltar. Smoker O Smoker surgiu lá em Logital como um simples capitão da marinha. Foi o primeiro a mostrar uma superioridade enorme contra o Luffy. Isso tudo graças a sua incrível Akuma no Mito tipologia, que os torna intangíveis contra quem não sabe usar haki. Hoje, dois anos depois, ele ficou ainda mais forte alcançando o posto de vice-almirante da marinha. Ele está sempre atrás do Luffy, como no arco de Punk Hazard, onde ele perseguiu incansavelmente, mas nunca conseguiu pegar o chapéu de palha, fracassando miseravelmente na sua missão. Agora, um vilão seria você, depois de ver um vídeo como este e não se inscrever no canal. Poxa, desse jeito você fica parecendo o Arlong, o Don Quig. Poxa, você não quer ser igual a esses caras, né? Então se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você recebe novos vídeos de One Piece aqui do canal. Se você gostou, já deixa o like e também aproveita para assistir os dois vídeos que estão passando na tela. Te espero no próximo vídeo.